O agro pede redução de alíquota em 80% e maior isenção para os produtores rurais dentro da reforma tributária que está tramitando no Senado. O conjunto de demandas consta de um documento que integrantes da FPA vão entregar ao relator da proposta, o senador Eduardo Braga. Para falar sobre o impacto da reforma tributária, nós vamos conversar agora com o Luiz Cláudio Uquil, professor de planejamento tributário e também de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Tributário da FGV, um belo currículo para poder esclarecer todas as nossas dúvidas do setor tributário. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Luiz Cláudio. Deixa eu te falar, agora a coisa acelerou mesmo, a reforma está tramitando. O Eduardo Braga certamente vai ter que ter muito jogo de cintura para poder garantir que a proposta seja aprovada dentro daquele escopo que o governo colocou como meta, que é a de não aumentar a carga tributária, de só simplificar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente está ouvindo falar 25,4% a 27%, não é uma tarifa, não é uma alíquota baixa. Boa tarde, Valteno, tudo bom? Tudo bom. Obrigado por me receber novamente aqui. A gente falou já um pouco antes do recesso e voltamos agora depois do recesso. Obrigado novamente por me receber. Prazer estar aqui. Realmente, as alíquotas, nós começamos sempre falando em 25%. Na verdade, o governo tomou muito cuidado, e os parlamentares também, de nunca falar numa alíquota. Eles falaram sempre em estimativas, mas desde o começo nós já estávamos verificando que essa alíquota de 25% seria uma base. Ela está mais para 30% do que para 25% nesse exato momento. Está com os estudos e tudo mais. Então, a gente tem, não é de forma alguma uma tributação baixa. Na verdade, é uma tributação alta. O pessoal do agro está um pouco menos agravante, porque ele já tem uma redução de 60% aprovada pela Câmara. E agora a gente está tendo essa questão de tentar aumentar um pouco mais, porque o agro sempre teve alguns incentivos, que eles vão ser extintos com a reforma. Claro, existe um período de transição, mas a gente depende muito ainda de lei complementar, aquilo que a gente conversou antes, que a gente poderia afirmar. Muita coisa ainda está para lei complementar. E esse é talvez um cheque assinado em branco que os contribuintes estão com medo de dar. Por isso, várias áreas, não só o agro, estão fazendo visitas ao Braga, que prometeu ouvir todos os setores e tentar colocar todo mundo dentro da reforma de uma maneira... A palavra foi justa. Pois é, o relator terá que ter a coragem de dizer não, mas o Senado tem uma coisa diferente da Câmara. O Senado tem... Enquanto na Câmara você tem uma formação de... Tem estados que têm 70, 80 deputados, como São Paulo, tem estados que têm 7, 8, 9, Brasília aqui, por exemplo. No Senado, não. O Senado não interessa o tamanho do Estado. São três senadores lá. E há um espírito mais coletivo de trabalho e de sensibilidade com relação a apelos de governadores. Não é verdade? Isso é verdade. Agora a gente está com uma representatividade mais baixa. Então é onde muitas entidades, inclusive de eletricidade, infraestrutura e agro, estão agora focando suas forças para ser incluído em alguma exceção ou pelo menos manter os regimes tributários. Então existe aqui de cabeça o convênio sem DCMS para o pessoal de agro, que reduz muito a base de cálculo dos insumos. Existem outros regimes especiais que nós temos. E da última vez a gente conversou, que veio de última hora, o artigo que colocou a possibilidade de uma criação de um tributo para alguns estados, dentre eles Goiás. Eu até fiquei sabendo de alguns colegas meus que têm faixas espalhadas por Brasília em Goiás escrito artigo 20, artigo 20, que é a famosa que a gente conversou da última vez. O artigo 20 possibilitaria a estados como Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso poder criar taxas desde que elas sejam diretamente aplicadas em infraestrutura. Mas de qualquer forma, o que nós estamos discutindo é carga tributária. Você acha que o essencial da reforma, que é a simplificação, isso está mantido? Porque isso é o que nos deixa, assim, quando a gente via falar e olha há anos que a gente ouve falar em reforma tributária, o Brasil é tanto de imposto, simplificar impostos. Ninguém é contra simplificar impostos. Agora, você acha que esse núcleo da reforma fica preservado? Em termos, Alteno, por quê? A gente fala sempre em simplificação do sistema tributário e eu sou a favor de uma simplificação que ele é muito complexo, né? Se a gente pensar 26 estados mais 5 mil municípios com capacidade tributária, você vê o manicômio tributário que o pessoal gosta de usar essa palavra. O meu grande problema é que quando nós fizemos o projeto atual, eles se separam em dois tipos de impostos, o IBS e o CBS. O IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS, ele tem a mesma característica e vai ter talvez a mesma complexidade do ICMS, que é o mais complexo de todos os tributos que nós damos hoje. Então, essa simplificação, no primeiro momento, eu não vejo tão simplificação. Claro, você vai diminuir 5, 6 tributos para 2, óbvio que existe uma simplificação. Agora, a sistemática dele não está sendo simplificada. Tanto que nós estamos ouvindo agora, de vários governadores ressurgir, brocádios e palavras como guerra fiscal, desigualdade entre regiões. Então, depois, é que a gente até conversou, né? Que agora, que todos os representantes deram aquele passo para trás para ver como está aquela pintura, a reforma, estão vendo os defeitos. Então, a gente está com, talvez, uma simplificação aparente, mas não real. É, o que nos interessa aqui, o nosso canal é o agro, é saber quais são as chances que o agro tem de ter uma isenção, primeiro, uma diminuição aí da incidência, que era 60% para 80%, mas também existem algumas isenções que são pedidas e tem também aí um item chamado cesta básica, que parece que ainda não foi definido quais são os elementos que vão compor essa cesta. É, para o agro, o pessoal de agro, a gente já está numa situação um pouco melhor do que é outros setores como os de serviço, isso não tem como negar, mas sempre o agro teve um incentivo, exatamente, porque é uma das engrenagens que movimenta o Brasil, a gente não pode deixar isso morrer. Como indústria também é, como serviços também. Só que qual que é a grande receita que vai ter? Se o agro começa a ter uma isenção maior, para você compensar para os estados, e a gente falou, né, do governador de Goiás, quando a gente teve a primeira, texto, né, aprovado da emenda aglutinativa, você começa a ter um fluxo de caixa negativo para os estados. Então, ele vai ter que compensar em alguma coisa. Então, aquela alíquota que a gente começou a brincar de 24, 27, mais para 30, quanto mais exceções nós tivermos à regra, mais vai aumentar essa alíquota geral para o consumidor em geral. Então, a partir do momento que a gente vai diminuir de 20 para, de 60 para 80, aumentando para agro, que é muito importante, talvez outros insumos, por exemplo, diesel, ele vai pagar o preço. Então, ou seja, pode ser que seja uma, de pronto, um ganho, mas no médio e longo prazo pode ser que aumente o custo de produção, né, então a gente tem que ficar muito atento que não se pode apenas dar uma isenção pontual, que mesmo se aplica para o conceito de cesta base, né, que já existia em alguns estados esse conceito de cesta básica para diminuição do ICMS, ele é volátil no Brasil inteiro, né, então uma cesta básica em Goiás é diferente de uma cesta básica em Minas, que é diferente em São Paulo. E já existia uma diferenciação desses valores. O grande detalhe aqui é que você não se pode só isentar lá na boca do supermercado a venda de um produto. Você tem que isentar toda a cadeia, porque senão, se você, numa maneira de não cumulatividade, você isenta só o final, a última pessoa morre com crédito. Ou seja, a não cumulatividade do IVA, que todo mundo está dizendo, né, do IBS, no caso, e do CBS, ela não se completa se você dá isenção só de parte da cadeia, ela tem que abrandir toda a cadeia. E esse exemplo que eu falei de aumento de custos para o agro, pode ser que inviabilize esse peito de aumento de 60 para 80, então não é algo muito pontual, tem que ser algo completo. O cashback, de alguma forma, poderia beneficiar algum setor, algum segmento do agro? Sim, porque o cashback vai ser dado para os consumidores finais, mas o que acontece? O imposto é recolhido e quem vai receber de volta esses valores vai ser o consumidor final. Então, o agro, diretamente, não dá para dizer que ele vai ser privilegiado, mas o que acontece? Você dando o cashback efetivo para o consumidor, é óbvio que ele vai poder consumir mais. Mas você viu que eu vi várias hipóteses aqui, se der certo, se voltar e se acontecer. Então, não é algo que eu posso afirmar que vai trazer direto para o agro. O certo é que nós temos agora a reforma tramitando, vai ter aí pelo menos dois meses de discussões, vai ter muita gente que vai ser levada para esses debates, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como também de assuntos econômicos. Isso vai gerar muita discussão, um relatório que vai ser votado, certamente alterado, e de volta para a Câmara. Então, a gente vai ter aí um longo segundo semestre debruçado sobre esse tema da reforma tributária. Luiz Cláudio, obrigado por ter aceito o nosso convite e ter prestado esses esclarecimentos aqui ao nosso telespectador do Agromais. Sempre à disposição. Muito obrigado a vocês. Tchau. Tchau.